Senhor, nós levantamos a nossa voz a Ti, Deus Nós clamamos a Ti, porque é do Senhor que vem o nosso socorro, Deus Nós chamamos de volta tudo aquilo que foi roubado, Deus Tudo aquilo que nós perdemos, Senhor Os sonhos Os planos, Senhor Foi, Deus, aquilo que Um dia já foi festa e hoje é luto, é tristeza Senhor, traz de volta, restitui, Senhor Nos restitui, Deus Esse é o nosso clamor, Senhor, nos restitui Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora é luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou Levante-se do chão, erga um clamor Restitui, eu quero de volta ao que é meu Saram-me, e põe teu azeite em água Restitui, eleva-me às águas tranquilas Lava-me, e refrigera a minha alma Restitui, Senhor Restitui, Senhor Restitui, Senhor É luto do que já morrer, é luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou Levante-se do chão, levante-se do chão Levante-se do chão, erga um clamor Restitui, eu quero de volta ao que é meu Saram-me, e põe teu azeite em água Restitui, eleva-me às águas tranquilas Lava-me, e refrigera a minha alma Então esse é o momento que você vai clamar ao Senhor O Senhor está com os ouvidos atentos à tua voz, meu irmão Não cesse de falar, não cesse de pedir Clame, grite se for preciso Dizendo, Senhor Restitui aquilo que foi roubado, Senhor Derrama o teu azeite em minha dor E saram-me, Deus Oh, saram-me, Senhor Claricante E o tempo que roubado foi E o tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado ao que clamar Creia porque o poder de um clamor pode ressuscitar Chegou o momento de você levantar a sua voz ao Senhor Não se preocupe com quem está ao seu lado Não olhe para os lados Olhe para cima E clame ao Senhor Oh, Senhor Restitui Assim como foi com a vida de Jó, Senhor Restitui a minha vida também, Deus A minha casa, a minha família, Senhor Os meus sonhos, Deus Restitui Clame ao Senhor Oh, recanto da lá da churinhão da lá da Clame 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 Oh, Senhor Traz de volta, Senhor Sara a nossa dor, Deus Derrama o Teu azeite na nossa ferida, Senhor Oh, Deus Nós precisamos de Ti, Senhor Restitui a Tua presença, Senhor A Tua presença em nossa vida, Deus Restitui Eu quero de volta ao que é meu Sarave E põe Teu azeite em minha dor Restitui E leva-me às minhas águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera a minha alma Restitui 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 Eu quero de volta ao que é meu Sarave E põe Teu azeite em minha dor Restitui E leva-me às minhas águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera a minha alma Restitui Restitui, Senhor Restitui Restitui Restitui, Senhor Restitui, Senhor Restitui Nós queremos voltar para os teus braços O lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído Aleluia, glória ao teu nome, Senhor Vais aplaudir ao Senhor, rei dos reis Aquele que vai restituir a tua vida, meu Senhor, rei dos reis